Dentro do parque tecnológico da UFG, os pesquisadores manipulam as nanopartículas. Elas são do mesmo tamanho do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, e vão ser usadas como armas para combatê-lo. A ideia é que uma vez dentro do corpo, elas atraiam o vírus, sirvam como uma armadilha. O nosso trabalho agora é tornar essa partícula, que é biomimética, mais atraente para o vírus do que as próprias células do organismo. E com isso, então, fazer esse efeito que nós pretendemos de reduzir a carga viral. O projeto da equipe goiana foi selecionado entre vários do país e vai ser financiado pelo Ministério da Educação por ser considerado uma alternativa promissora no combate à pandemia. Essa tecnologia ficaria disponível para a população na forma de um spray nasal. O produto também poderia ser inalado pela pessoa contaminada para chegar até os pulmões ou injetado na veia. E isso seria vendido nas farmácias, caso um laboratório farmacêutico tenha interesse em produzir em grande escala, ou mesmo distribuído pelo governo. Acredito que não apenas para essa pandemia, que hoje aflige o mundo todo, mas nós estaremos diante de uma possibilidade de terapia, de prevenção e de controle de contaminação que vai poder fazer diferença em diversas outras doenças infectocontagiosas.